Quando chega o calor, o estico se elabora É a brisa e o sol, acerca a tempo em meu desejo te confessar Eu quero bailar em Acapulco Baila, baila, bailando cá, baila, baila Eu quero bailar em Acapulco Baila, baila, bailando cá, baila, bailando cá Todos os seus sentidos são como um volcán Esta noite é mágica, vamos a bailar Sei que quando chega o calor, o estico se elabora É a brisa e o sol, acerca a tempo em meu desejo te confessar Eu quero bailar em Acapulco Baila, baila, bailando cá, baila, bailando cá, baila, baila Eu quero bailar em Acapulco Baila, baila, bailando cá, baila, bailando cá, baila, bailando cá Eu quero bailar em Acapulco 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 Obrigado.